Pessoal, hoje o pessoal tava cobrando demais aí, receita saudável, receita fit, pessoal aí que tá aí... O que que você... Fit, 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 fit. Mas o que que tem, receita fit? Hoje eu vou ensinar pra você esse bolo feito com farinha de amêndoa, sem lactose, sem leite, sem açúcar, sem óleo, sem glúten. Muito saudável esse bolo. Ideal pra você que tá aí querendo perder um peso, que tá aí curtindo academia, ou que precisa mesmo por causa de algum problema de saúde. Então fica até o final desse vídeo aí, porque essa receita é maravilhosa. Sem o que? Sem óleo, sem açúcar, sem glúten. Ah, você tá aí, porque não tem chocolate? E sem chocolate. Tá fora, tá fora. Por que que tá fora? Não tem chocolate. Olha, você mesmo, é receita fit. É receita pra manter o corpicho. Volta aqui, seu, eu vou ficar gravando o vídeo sozinho. Não quero. Sim, muito obrigado. Ô, receita fit. Não quero. Aí, gente. Então tá, né? Vou aqui gravar sozinho, então, os seus jotinhas aqui, né? E pra você que tá chegando aí, gente, novo no canal, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, e aí, ó, ativar, gente, esse sininho que fica no cantinho aí, na opção todos, para receber todas as novidades e receitas aqui do canal, beleza? Bora lá, então? Esse bolo é muito fácil. É todo feito no liquidificador, então não tem erro. Até pra você que nunca fez um bolo esse, pode fazer tranquilo que vai dar super certo. É, eu vou mostrar um pouquinho de gente pra vocês, mas vai estar tudo escrito na descrição do vídeo aí, ó. É duas xícaras de farinha de amêndoa, tá? Vamos usar duas xícaras de farinha de amêndoa. Meia xícara de farinha de coco, tá? Eu gosto de usar o coco pra dar uma balanceada aí na estrutura do bolo e compensar o preço da farinha de amêndoa, que é muito caro. É, uma xícara de xilitol. Chilitol, isso, xilitol, uma colher de pó royal, uma colher de sopa também de essência de baunilha, meia xícara de coco ralado, sem açúcar, tá? Uma garrafinha de leite de coco e seis ovos. Isso mesmo, seis ovos, isso tudo mesmo, tá gente? Porque isso aqui vai ajudar na estrutura do bolo. Mas se o ovo estiver pequeno, utiliza aí sete ovos, tá? Nossa, já tá dor, mas é muito ovo no bolo? É isso mesmo. O bolo que é feito com farinha de amêndoa ou farinha de caju, ele tem que ter mais ovo na sua composição, que é pra compensar a estrutura do bolo, que não é a mesma de um bolo com farinha de trigo. Eu falo isso pra você porque até eu chegar a essa proporção aqui, eu perdi muitos ingredientes, eu perdi muita receita. Começando com quatro ovos, três ovos, igual o bolo convencional. E não é, a quantidade de ovo é maior. Inclusive, quem me deu essa dica aí foi a Camila, que é trabalho com o bolo fit, da Confeita Car. Agradeço demais ela, que enquanto ela me passou essa dica da quantidade de ovo aqui, eu não consegui acertar meus bolos. Você viu que esse bolo não vai óleo, né? Por que que não vai óleo? Porque a farinha de amêndoa, ela já tem muito óleo na sua consistência, o próprio óleo de amêndoa. Então não precisa colocar óleo, nenhum, nem óleo de coco, tá? Eu já coloquei e não ficou legal, não precisa. E aqui já vamos começar a fazer ó, vamos começar colocando aqui os ovos aqui no liquidificador. Já vai deixando aí seu like aí gente aí, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Vamos colocar aqui o leite de coco, uma garrafinha. Se não tiver leite de coco, pode usar uma xícara de leite normal. Vamos colocar aqui um... Vamos colocar um pouquinho, mais ou menos um dedinho de água aqui dentro aqui, pra aproveitar tudo, hein gente? Tá tudo muito caro, né? Não dá pra poder ficar de expedição não, aí ó. Isso aí. Vamos acrescentar aqui agora o xilitol. Uma xícara de xilitol. E vamos bater isso aqui um pouquinho, ó. Vamos bater um pouquinho, mais ou menos um minuto. Pronto, já bateu. Agora vamos acrescentar aqui a farinha de amêndoa, duas xícaras de farinha de amêndoa. Duas xícaras de farinha de amêndoa. Vamos bater mais um pouquinho essa pudeguinha aqui, mais ou menos um minutinho. Isso, já bateu. Vamos acrescentar aqui agora a nossa meia xícara de farinha de coco. Ela ajuda na estrutura do bolo também. E dá um gostinho de coco no bolo e ajuda a compensar o valor da farinha de amêndoa, que é muito caro. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Vamos bater mais um pouco. Vamos acrescentar aqui a meia xícara de coco ralado. E vamos aqui agora bater no modo pulsar. Isso, só girar aqui ao contrário aqui, ó. Por quê? Pra não triturar o nosso coco todo aqui, ó. Isso, ó. Só um pouquinho, só o ponto de misturar. Pronto. Vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Isso aí, é a mesma quantidade do bolo convencional. E vamos bater só um pouquinho, só pra misturar. De preferência aí no modo pulsar, tá bom? E, ó. Vamos aqui, no modo pulsar. Isso aí, ó. De preferência aqui no modo, só pra misturar. Pronto, aqui tá pronto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar aqui agora numa forma. Eu vou deixar a medida na descrição. É, eu gosto de usar, gente, desmoldante. Por quê? Além de ser muito prático, eu evito usar óleo e farinhas na minha... Na hora de untar a forma. Mas se você não tiver desmoldante, o que você vai fazer? Você vai passar óleo de coco e farinha de coco ou farinha de amêndoa ou cacau em pó aí, tá? Vamos jogar em toda a superfície aqui da forma. Vamos aplicar bem em todos os cantinhos pro bolo não grudar. Então vamos colocar aqui a nossa massa na forma. Olha que massa linda, olha aí. Muito linda. Perfeita. Olha isso. Que consistência maravilhosa. Vamos puxar aqui, né? Porque esses ingredientes aqui são muito caros, né gente? Não dá pra poder ficar deixando nada do liquidificador, não, né? Então vamos puxar tudo aqui. Agora vamos dar uma mexidinha aqui na forma pra espalhar bem. Pode dar uma batidinha de levezinha aqui na bancada pra poder tirar todo o ar. Tá? Isso aí. E aqui agora nós vamos levar pra assar no forno que já tá lá pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos de 40, 50 minutos, tá? Na 40 minutos você abre e vê como é que ficou, beleza? Olha que bolo maravilhoso que ficou. Nossa, ficou 50 minutos lá no forno, tá gente? Eu gosto de deixar ele ficar bem moreninho assim, ó. Olha, muito lindo. Ele fica bem próximo do bolo com farinha de trigo. Geralmente os bolos fit não ficam dessa altura. E aqui agora eu vou cortar um pedaço pra você aqui, pra você ver como que ele ficou macio e bonito por dentro. Já deixa seu like aí, hein? Porque ficou muito lindo esse bolo, hein? Vamos lá cortar um pedaço aqui pra você ver. Olha isso, ó. Dá pra ver que ele tá super macio, né? Olha isso. Eu gosto de usar ele durante a semana, gente. Eu faço um bolo desse e vou cortando de dois em dois pedaços e vou utilizando durante a semana. Olha aí, olha. Olha que bolo macio, olha. Muito macio. Então se você for fazer isso, eu aconselho a guardar numa vasilha e colocar na geladeira, tá? Pra ele não mofar. E também é bom deixar um papelzinho em toalha de baixo. Eu não coloquei aqui, porque eu vou consumir ele tudo agora. Mas é bom colocar um papelzinho em toalha embaixo também. Porque a farinha de amêndoa vai soltando um óleozinho também, que dá a impressão que o bolo tá molhado e não é. Então esse papel em toalha ajudou a puxar um pouco. Muito bom, né? Olha isso. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal, pra eu poder estar trazendo várias receitas fit como essa. E compartilha aí nos grupos do WhatsApp. Eu tenho certeza que tem muito amigo, ou muito familiar, que tá doidinho pra poder aprender a fazer um bolo tão saudável como esse. Beleza? Então é isso aí. Um abraço no seu coração. Um texau. E até o próximo vídeo.